A preferência por determinadas estações do ano é um tema que gera diferentes opiniões e sentimentos. Alguns apreciam o calor, outros preferem o frio do inverno, a suavidade do outono ou a renovação da primavera. No verão é muito quente, eu não dorme, daí sofre muito. Eu prefiro o verão. Por quê? Porque dá pra ir pra praia, piscina, é melhor. É inverno. Por quê? É mais... as pessoas se vestem melhor, ficam mais elegantes e não tem aquele calorão todo que a gente fica suando muito. Verão é vida. Não, é. Outono aí você já tem duas estações no mesmo dia, de manhã à noite, mas menos temperatura, a noite mais quente eu prefiro verão. O meu trabalho, normalmente, eu prefiro mais o frio mesmo, que é onde apetece mais, o lanche é quente, não é feito na hora, então apetece mais pro cliente, mas no inverno, praticamente, vamos dizer assim, né, puxando pra uma temperatura menos. Ah, com certeza é o verão. Por quê? É... nosso ramo de trabalho, né, os sorvetes, né, com certeza vende muito mais, né, então a gente prefere. Além de ficar melhor pra trabalhar, o pessoal sai mais de casa, aproveita os filhos, a família. Independente do estilo preferido de cada um, todas as estações têm tempo limitado, com começo, meio e fim. Neste dia 20 de março é a vez do outono dar as caras, é um adeus shorts e olá roupas meia estação nas vitrines. O sorvetinho do verão perde espaço para os lanches quentinhos e os pés, que antes respiravam, agora perdem sapatos mais fechados. É a época de transição das temperaturas, do calor do verão para o friozinho do inverno. No equinócio do outono, dia e noite se encontram, com 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Em 2024, o outono vai até o dia 21 de junho no Hemisfério Sul. É o momento de se preparar para as massas de ar frio chegando ao sul e sudeste do Brasil, junto com os nevoeiros e geadas típicos da época. O Hemisfério Sul, que está localizado no estado do Paraná, nós vamos ter o início da estação do outono. Ela é caracterizada para a nossa região como um período onde as chuvas começam a ficar mais irregulares, há um maior espaçamento entre as estações, que geralmente estão associadas à passagem de frentes frias e algumas áreas de estabilidade, que ainda acabam se formando, principalmente no início da estação. Ao longo da estação também começa a ficar mais frequente a entrada, a atuação de massas de ar frio e seco, que levam a ocorrência de tempo estável, por vários dias consecutivos. Durante as noites e manhãs também a formação de nevoeiros. E dependendo da intensidade da massa de ar, quanto mais o ar for mais frio, maior a probabilidade de ocorrência de geada. Então, maio, junho, as geadas começam a ficar um pouquinho mais frequentes. Mas, no início da estação ainda a gente tem um pouco do regime do verão, que é temperaturas elevadas e algumas chuvas passageiras. Para o outono deste ano, as temperaturas devem se manter estáveis, com uma tendência de neutralidade, apesar da indicação de resfriamento do Oceano Pacífico. Ao longo da estação a gente espera a dissipação do fenômeno e o período de neutralidade. Com isso, a previsão para os próximos três meses, em termos do volume de chuva, o interior do estado, as faixas norte, oeste, centro, campos gerais, devem registrar chuvas dentro, abaixo da média histórica, para essa época do ano, enquanto que a região antropolitana e principalmente o litoral, devem acompanhar a média climatológica. Então, deve ser um período mais normal em relação ao volume de chuva previsto. Já em termos de temperatura, ainda o interior do estado do Paraná, com exceção do litoral, vai registrar temperaturas acima da média histórica, então a gente pode ter vários dias consecutivos com temperaturas elevadas, como já foi registrado no verão, a gente vê que são algumas ondas de calor. E a tendência, então, é essa, que o outono, ainda principalmente neste início da estação, seja mais quente que o comportamento normal. E aí, no final da estação e ao longo do inverno, devemos ter regularidade no comportamento da temperatura do ar, e a gente deve começar a registrar ondas de frio mais frequentes.